Teu bem, eu te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Meu bem, eu te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louco, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não minto Eu sei que você nunca vai esquecer Os lindos momentos, só eu e você E você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Vem me escutar A carta que você deixou Pra mim sobre a mesa Nela estava escrita Tamanha surpresa Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma A palavra Deus Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu O que há muito tempo escondeu Deixando escrita na mesma A palavra Deus A palavra Deus Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez Te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer A carta que você deixou A carta que você deixou Foi quando você revelou Foi quando você revelou Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando Deixando escrita na mesma E só me fez sofrer E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez Te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer E só me fez sofrer E você fez sofrer E aí E aí Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me manda de saudade No rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhodeiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhodeiro E trago no peito Uma carga de amor Quando tô longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Quando tô pensando nela Aumento a velocidade No rádio toca aquela música Que me manda de saudade No rádio toca aquela música Que me manda de saudade Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhodeiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra sufocar minha dor Sou caminhodeiro E trago no peito Uma carga de amor Sou caminhodeiro E trago no peito Uma carga de amor Sou caminhodeiro E trago no peito Uma carga de amor Era um garoto E como eu Amava os pitos e seus folestores Girava o mundo Sempre a cantar As coisas lindas da América Não era belo Estou com o pitos e seus folestores Chamado foi ao peito e seus folestores Chamado foi ao peito e da Brigar com o rético Era um garoto E como eu E como eu Amava os pitos e seus folestores E como eu Amava os pitos e seus folestores Girava o mundo Está caída ao chão Ao seu país Não voltará Pois está morto No ventinã Estou com o loristores Estou com o vidosores No peito e no coração Não, não há Mais duas medalhas Sim Estou com o loristores 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 Música Música Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou do chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Quando você me quiser Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar Será que eu vou, não sei Já lhe abri meu coração Você me deixou do chão Com aquele olhar de quem não quer De quem não viu O meu pensamento é ser de você Merecer seus olhos lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei e não sou ninguém Sou um sentimento na contramão Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Vou pagar promessas de joelhos Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na lua Eu não quero mais te ver Vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Adeus, ponto final Não vou mais chorar Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Bye, bye tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça pro seu coração Não vou mais chorar Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer Mais cedo ou mais tarde Você vai notar Que é inútil tentar me deixar Meu anjo Meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser trono Do seu coração Meu anjo Meu sonho Meu sol de verão Me deixa ser trono Do seu coração Coração Não adianta tentar se esconder Porque sempre vou te encontrar Porque sempre vou te encontrar Vou andar colado em você Onde você for Onde você for eu vou estar Até em seus sonhos vou aparecer Nem dormindo vai me esquecer 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 Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Meu anjo, meu sonho, meu sol de verão Me deixa ser dono do seu coração Coração Linda hoje esse amor é verdade, não é ilusão Eu só sei que virou tempestade no meu coração Me mostrou que uma vida vazia precisa de alguém E hoje posso dizer que feliz como eu ninguém Seu perfume incendeia meu quarto Sua voz me chamando de amor O seu beijo me agita e me acalma nesse cobertor Me entrego inteiro em seus braços Te mordendo, te chamo de amor Nossos corpos deliram insanos De tanto amor Linda hoje esse amor é verdade, não é ilusão Eu só sei que virou tempestade no meu coração Me mostrou que uma vida vazia precisa de alguém E hoje posso dizer que feliz como eu ninguém Seu perfume incendeia meu quarto Seu perfume incendeia meu quarto Sua voz me chamando de amor O seu beijo me agita e me acalma nesse cobertor Me entrego inteiro em seus braços Me entrego inteiro em seus braços Te mordendo, te chamo de amor Me entrego inteiro em seus braços Te mordendo, te chamo de amor Nossos corpos deliram insanos De tanto amor Seu perfume incendeia meu quarto Sua voz me chamando de amor O seu perfume incendeia meu quarto O seu beijo me agita e me acalma Nesse cobertor Me entrego inteiro em seus braços Te mordendo, te chamo de amor Nossos corpos deliram insanos De tanto amor Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho Não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça no canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tenho um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Vem morar comigo Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Meiga senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Comigo doce meiga senhorita Vem morar comigo Não toca a vida do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado tá vazio Você vê tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem portado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem portado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem portado O seu nome junto ao meu E num cantinho E num cantinho Pois cada dia que vaza, eu te amo muito mais Encontrei no porta-luvas, um lencinho que você esqueceu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu Ao te ver pela primeira vez que eu treme todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar veigo de menina Me fez nascer no peito, essa paixão E agora não, não direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus E vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos E enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder o povo te ver E agora não durmo direito, pensando em você Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus Lembrando seus olhos bonitos, perdidos dos meus E vontade louca que eu tenho de tê-la comigo Calar sua boca bonita com um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa, a deusa da minha poesia Pernura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer E pagar ela e pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo o tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Quem me dera saber nesse instante Por onde ela anda Infelizmente alguém sabe E não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer E pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa E levo o tempo a beber E se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açudes, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois açudes, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açudes, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois açudes, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois açudes, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois açudes, três sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tchau, tchau. 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 Tchau.